Vamos lá, já vou pegar o que der aqui, porque eu já deixo nos baús lá. E depois eu tenho que pegar mais pedra lisa também. Eu tenho, eu tenho bastante. Vamos lá, tá ali ó. Ainda bem que eu já deixei marcado. É, depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer a parte de baixo, né? Vai ser, vai ficar da hora, vocês vão ver. As construções mais cabulosas que vão ter no Minecraft. Esse é o ano. Mas como tá escrito, é Minecraft infinito, né? Então não vai parar. Deixa eu só ver aqui. É, aqui mesmo. Ah sim, se não vai parar, por que chama Minecraft infinito 2? É porque eu tenho o Minecraft infinito, que era o meu primeiro projeto de chegar aos mil vídeos, de uma única série de Minecraft. Só que era no Playstation 4, né? Como deu um pico de energia aqui e acabou a luz corromper o arquivo, porque a luz acabou enquanto eu tava jogando, né? Então o arquivo não pode ser salvo, mas não só não pode ser salvo, como ele ficou corrompido. E como eu não salvava em nuvem, eu perdi. Aí eu tive que recomeçar. Eu recomecei faz um ano. E são vídeos novos todos os dias. Tem as lives também. Por isso que agora, por exemplo, eu tô em live, mas a galera vai ver esse vídeo aí no... Quando eu colocar na... É, nos vídeos normais, né? Eu acho que seria bom eu colocar mais uma por aqui. Eu não tenho certeza absoluta não, mas eu vou colocar, mesmo assim. Aí depois, no final, eu dou uma olhada, eu vou criar os pilares, e aí eu dou uma olhada pra ver se ficou legal. Se ficou legal, eu mantenho. Se não ficou legal, eu tiro. E eu já posso começar a construir os pilares, mesmo antes de eu terminar as explosões. É, ali tá nascendo mob pra caramba, porque... Tá tudo escuro ainda, né? Quando eu construir o Salão dos Ossos, ainda vai nascer alguns, porque eu ainda vou deixar escuro, mas eu vou usar alguns tipos de iluminação que o jogo permite. Ah, não vou dar spoiler agora, mas se você for no Nether lá, você vai saber o que o jogo permite de iluminação em lugares mais sombrios, assim. Fica aí a dica, né? Se você quer iluminar um lugar sombrio, vai no Nether e vê o que que ilumina lá. Eu vou usar alguns desses itens aí. Ah, é, eu devia ter trazido cama, né? Mas pelo menos tá tudo iluminado e não vai nascer mob. É, isso aí a gente só aprende morrendo, né? Porque no início... Caraca! Gastei quase dois packs aqui, hein? Deixa eu ir ali dormir. Pô, sem a Elytra, fazer construção gigante no Minecraft? Impraticável. Quer dizer, dá, mas você tem que ter muita paciência, né? Ah, pra falar nisso, como eu usei muito, deixa eu dar uma olhada como é que ela tá, né? Ah, não, tá tranquilo. Por enquanto tá de boa. Deixa eu pegar aqui... Eu tenho cama aqui. Ah, isso aqui são alguns dos blocos que a gente vem trazendo pra cá. À medida que a gente vai conseguindo, né? Aí você vai explodindo, você vai descobrindo um monte de coisa, né? Inclusive... Uai, velho. Eu tinha... Ah, tá aqui, cama. Ih, o que mais? Não, eu quero bloco liso. Dá, dá pra fazer. Você queima pedregulho. Você faz o bloco de pedra liso. Eu acho que eu tenho já alguns. Vamos lá. Aqui já tem. Falta nesses dois aqui. É, ficaram bem próximos, né? Um do outro. Ih, ficou tonto aí, né? Ah, deixa eu ver aqui. É sempre pra esquerda. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui em time-lapse. Pra galera que estiver vendo o vídeo depois. Vai ficar bem da hora antes. A Edla Ferreira. Oi. Carla Duarte. Bom dia. Carla é membro do canal aqui. Mikio Yokozawa. Como fez tudo isso, cara? Tem uma playlist aí de quase 500 vídeos. Tudo mostrando como é que eu tô fazendo as coisas. Inclusive, a gente tem uma playlist só de tutorial. Aliás, a playlist desses 500 vídeos é Minecraft Infinito 2. Tá aqui no nosso canal. E a playlist de como fazer as coisas, tutoriais, enfim. É como fazer em Minecraft. Tá tudo aqui no canal. Acho que essa playlist também já tem mais de 500 vídeos. Todo tipo de pergunta que você tiver no Minecraft tá respondida aí. Ricardo Alves, oi. Seja bem-vindo. Aliás, sejam todos bem-vindos aí. E se vocês quiserem ser membros do canal, como a Carla já é, basta você clicar aí em Seja Membro. E você vai poder ajudar bastante aí o canal. Sempre que a gente estiver entrando online, você vai poder entrar também. Desde que respeite aí as regras, né? Não pode explodir nada. Só pode fazer aquilo que for permitido fazer. Enfim, tem umas regrinhas aí. Vamos subir esse outro pilar também. A gente tá fazendo os pilares da ponte pro Salão dos Ossos. Deixa eu ver a esquerda. Ok. Ah, é aqui, ó. É, mas de qualquer forma eu vou precisar das pedras ali. Então tá tranquilo. Deixar a pedra ali por enquanto não tem problema não. Eu espero que eu tenha pedra... Ah, tem. Tenho pedra suficiente. Depois eu vou ter que catar mais, né? Ah, sim. Estão perguntando aí quais são as coisas que eu permito que o membro do canal faça. Bom, a primeira coisa é que você tem que ser inscrito no canal. E tem que gostar, né? De Minecraft. É o primeiro item aí. Você pode dar sugestões que a gente vai acatar aqui ou não. Aí esse daí vai depender de mim. Sempre que eu tiver online, você vai ter oportunidade em alguns momentos de poder entrar e jogar também. Não vai ser o tempo todo. E qualquer dúvida ou pergunta que você tiver vai ser respondido em primeiro. Sempre que a gente tiver aí a disponibilidade para estar respondendo o pessoal. Lembrando que você fica sabendo antes também das novidades. E... Ah, por falar em novidade, a gente vai estar trazendo Hogwarts Legacy aqui para o canal também. Não sei se quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, a gente já vai ter vídeo de Hogwarts Legacy. Está lançando agora, né? Vamos fazer todo tipo de vídeo de tutorial, tirando a dúvida da galera. Todo tipo de... De dúvida que vocês tiverem. Quase que eu caio para a morte ali. Vocês viram, né? É, eu estou fazendo dos dois lados porque eu vou precisar... Eu vou precisar colocar a Estalactite e a Estalagmite, né? Então eu estou deixando o Undymen dos dois lados. Vou precisar, com certeza, para a construção. Você não flutua no Minecraft ainda. Aliás, seria uma poção interessantíssima. A poção de flutuar no Minecraft. O que vocês acham? Eu acho da hora. Tá, vamos fazer nossa timelapse aqui rapidinho para poder colocar esses Undymens aqui. Vambora. Vamos lá buscar. Tá acabando. Depois eu tenho que arrumar madeira para poder fazer mais. Já fica a dica aí para o pessoal que é membro. Quando entrar, já faz Undymen até não poder mais. Primeiro cata madeira, né? Só não pega as madeiras do... Da nossa árvore gigante. Mas tirando isso, pode pegar. Bom, onde não tem utilidade, eu tiro. Na verdade, já tinha que ter tirado isso aqui daqui, né? Pronto. Depois eu guardo. Vamos lá voltar e terminar os nossos Undymes. Vamos pousar direitinho aqui na disciplina. Isso. Ali ainda falta esse daqui e aquele último ali. É não, isso daqui vai ficar muito grande. Essa passarela aqui, essa ponte, não vai ficar tão fininha assim, não. E ela vai ter textura depois. Eu vou trocar algumas dessas pedras. Vocês vão ver. Vocês vão pensar que vocês estão no... Aquele filme, como é que é? O Senhor dos Anéis. Vai ficar da hora. Vocês vão gostar. Deixa eu ver se está caindo no lugar certo, né? Tá, vamos lá. Vamos voltar com a nossa timelapse. Beleza, terminamos aqui. Sem cair nenhuma vez, né? Foi um recorde. Agora, deixa eu só... Não, não. Acho que não precisa... É, vou dormir aqui. Porque eu quero mostrar ali pra vocês como é que está o outro lado. E de lá, olhando pra cá também. Mas sempre que você está fazendo uma construção gigante, você tem que fazer isso daí. Você vai de um lado pro outro. E aí você tenta ir pra um... Aliás... Eu sempre faço esses pontos aqui, ó. E eu vou ter que fazer um do outro lado lá. Mas antes, deixa eu ver se eu tenho mais um Dime já pronto. Eu sei, eu posso fazer um monte. Mas eu quero ver se eu já tenho pronto. Eu com certeza tenho lá no campo de futebol. Mas eu não quero ter que ir até lá, entendeu? Mas pra mim eu tinha alguns aqui. Deixa eu ver. Escada, não. Eu quero andar em mim. É porque eu tenho poucos, né? Deixa eu deixar essa bagunça aqui. Eu acho que eu tenho ali. Calma aí, galera. A gente já vai voltar. Eu acho que... Cadê, cadê, cadê? Eu tinha um... Ah, mas eu tinha um com a Dime, não tinha? Que pena, eu achei que tinha. Ah, mas pode ser que eu tenha lá no... No salão de encantamento, né? De encantamento, não. De poções. Fica aqui do lado. Vamos ver, vamos ver. Ah, qual é? Eu não deixei nenhum aqui. Aqui. Eu sabia que ainda tinha algum. Aí, ó. Eu vou deixar lá, né? Que eu vou precisar de todos. E aí depois eu faço mais. Aí já fica a dica pro pessoal dos membros do canal aí, ó. Vamos precisar de muita Dime, viu? Se der pra lotar esse baú aqui, ó, duplo. Tá legal. Lota ele aí. E vamos que vamos. Eu quero ver como é que tá a visão daqui de cima. É, outra dica. Sempre que você for fazer uma construção gigante, faça Andimes pra você olhar a construção de cima. E faça mapas também. E aí